Bota, roda! Aí, alô, você te escolheu, não dá rua, eu sou dono da capital Se você sabe falar, mas de fato em idioma eu falo Desde a criança já pudei de Yoruba Eu sou caboto, índio, misticiano, neto E o coreano, drumando de Bagdad Fórum da K, mas sou natural da China, nascer da Palestina Criado em que papá A sulé tá, sulé, Rio de Janeiro Sulé, 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 sulé Hoje sulé, sulé, sulé Sulé, 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 sulé Sulé, sulé, sulé Olha eu sou preto, lembrando picado Lado e amarelo, empanado Amarro pra dar gajo Os ossos é claro, verde, escuro, cor de neve Rojo, puxado, cabelo Aonde vai de azul Sulé, sulé, sulé Que coisa de encarar, sulé Hoje sulé, sulé Hoje sulé, sulé Hoje sulé, sulé Eu sou até na sensadeira Se quiser venha comigo, venha chorando Sorrindo do jeito que tu quiser Pode rir, eu me mulei, moça Rapaz, menino, os caminhos eu vou abrindo Pra você pensar, velho, tiro o teu grandulamento De volta uma incerteza pura que a vida Não é tão divino, olhando pro céu Falei, meu cordel, que o chico É tatuamento, tem que ser trocado De um jeito que eu vou te mostrar Que não adianta rezar Que entra as ave marinha Com o dedo dele na vida No dia em que chegar Sulé, sulé, sulé Sulé, sulé Sulé, sulé Sulé, sulé Sulé, sulé Sulé, sulé 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 Música 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 Música